Música Como que eu comecei a jogar futebol? Seguindo meu irmão, como todo brasileiro, né? Eu sonho de jogar futebol e tive a sorte de ter na família um goleiro também E acabei seguindo os passos do meu irmão Eu acredito que muito bem, muito bem Eu estou muito feliz aqui, na verdade desde quando eu cheguei fui muito recebido, sempre falo isso Na Turquia em geral Mas eu sinto um ambiente muito bom Os novos jogadores chegaram, nova comissão técnica e tudo Nos deram mais e mais energia E eu acredito que os torcedores vão ver isso dentro de campo Música O que eu quero falar sobre a torcida? Quero agradecer primeiramente por ter me recebido tão bem Por... Mesmo que a minha família não esteja aqui Eles já fazem parte de Ankara E já se sentem como torcedores do Ankara Good Eu queria agradecer eles E pelo suporte que eles me deram desde o começo Da confiança que eles tiveram em mim Que eles têm em mim E que eles confiem nesse grupo Que eles confiem nesse projeto Que a gente vai conquistar grandes coisas aqui Música Eu já me considero um cara muito abençoado Por fazer o que eu amo, né Ser profissional no futebol Ter uma família muito bonita Mas eu quero... Quero crescer como profissional Quero melhorar como atleta Como pessoa Como pai Agora Tenho um Objetivo assim Um desafio muito grande Com o meu filho, né Tu sabe bem como que é E... Quero continuar crescendo Tenho a ambição de vencer De conquistar títulos E... Enfim Tá sempre Buscando algo a mais E... De uma certa forma Marcar Marcar minha passagem aqui No clube Com bons resultados E... Enfim Música Muito gostoso Não, comida muito boa Comida muito boa A variedade A qualidade dos alimentos É muito boa E... E eu gosto do ritual De sentar na mesa De ter um... Ter um bom papo Uma boa conversa E poder desfrutar De uma comida boa É sempre uma razão, né Pra estar com amigos Pra estar com pessoas Que a gente gosta Então, assim Eu... Me lembra muito Os momentos que eu tenho Com a minha família No Brasil, né De sentar na mesa E... E ter uma refeição Comer bem É sempre muito importante Eu... Eu gosto Eu gosto Faz parte do meu trabalho Também comer bem Então... Música Como eu falei Eu sou... Eu me sinto Uma pessoa muito abençoada Tenho pessoas... Amigos e familiares Que me amam Que me apoiam Tenho um clube Que me recebeu muito bem Uma torcida que gosta de mim Faça o que eu amo Sou pai Enfim Eu tenho muito mais motivos Pra... Pra... Pra ser grato e feliz Do que pra reclamar Música 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 Música